Fala galera de Belém do Pará, a gente tem um encontro marcado dia 27 de setembro, aí na sua cidade vai rolar Iron Maiden by Achilles Prister e os Malditos. É isso aí, a gente vai fazer um show tocando os maiores clássicos do Iron Maiden e também o disco Summer in Time na íntegra. A gente vai levar o backline completo, bateria, amplificador, palco, backdrop e mais um bonecão edge de mais de 3 metros. Então é isso aí, salve a data que muito em breve a gente vai te dar todas as informações para você curtir esse show e logicamente que eu vou tentar também fazer um workshop já que eu vou estar na cidade de vocês. Então é isso aí galera de Belém do Pará, a gente se vê no dia 27 de setembro. Valeu!